Quando você vai analisar isso aí mesmo, nem todo mundo sabe fazer, isso aí já é um preparo do revestimento, isso aí chama preparo do revestimento, você prepara o revestimento para a pessoa já utilizar no ponto certo, mas você sabia que isso aí nem todo mundo sabe como é que prepara o revestimento, por isso que às vezes a pessoa mostra o que é o certo, né? Isso. Você faz uma coisa certa para mostrar para a pessoa que realmente o ponto da pessoa fazer não é só deixar ele endurecer não, nem perder também o material, né? É o, isso é o, a quantidade de gêneros, é a medida certa. É. Você não vai dar nem mais nem menos. Porque você tem que saber qual é a quantidade certa para você não utilizar nem mais nem menos, né? Isso, isso. E o preparo fica aquele produto bem feitozinho, né? A base certa. A base, pronto, porque tem gente que gasta numa casa uma fortuna e na verdade um serviço de uma casa você não pode fazer para dar prejuízo ao cliente, porque se o cliente quiser usar um gesso, quer dizer, o gesso ele já está usando para economizar, se você pega o gesso e você destrói o gesso, você está dando prejuízo ao cliente. Aí, coitado do cliente, porque eu vou sofrer perda de material nessa pandemia que está cara, né? É por isso que às vezes, ó, você vê uma coisa que nem todo mundo precisa fazer isso aqui. Perde. Porque você tem que fazer um preparo que seja de acordo com o que você vai usar. Pronto, se você for usar isso aqui, ó, você já sabe, aqui é uma base que você já está usando. Pronto, você achava base, então se é uma base aí você não tem como errar não. E fica, o produto fica de uma qualidade, né? Parece creme de leite se for analisar. Se você fizer ele forte demais, você tem que começar a usar de seco, espera tudo. Pronto, até isso, tem que... Então ele está aqui, agora você mexe, ó, você dá dois minutinhos. Aí depois você mexe, ó. Pronto, você tem que usar, é, até isso, ó, você mexe ele a todinha, é, ó. Aí que é a qualidade dele, isso aí, isso aí, isso aí, no caso, é o preparo dele, né? Prepara, é, é, é que agora é como um preparo domingão, ó. Eu preparo aqui, entendeu? Você vê que nem todo mundo sabe usar isso aí, ó, ele fica tipo líquido, ó. E aí você já pode passar na parede e fazer um revestimento, né? Isso. De qualidade.